Ai, cara de boi! Olha o estado dessas unhas! Vida de universitária, né gente? Não, as outras pessoas que são... O que é a fila de universitária? Porque a gente não tem tempo pra nada, porque a gente fica lá fazendo trabalho e daí não dá tempo de vir fazer unha. Pessoa que trabalha. Minha vida. É, vou falar por mim. Fiquei triste agora. Mas o importante é que isso hoje vai acabar e eu vou sair com uma unha inacreditável. Sério, porque hoje eu vou fazer a unha com ninguém mais, ninguém menos que... Hello! Nicole Fisco, a melhor pessoa fazendo unha aqui nesse planeta Terra, em todo o universo, em Curitiba, no Brasil e principalmente no meu coração. Hoje a gente vai transformar essas unhas em garras personalizadas. E a gente vai fazer com o tema de Rick Mori, porque eu gosto muito e espero que vocês gostem também. Além disso, vocês vão ver todo o passo a passo de como a unha é feita desde o iniciozinho assim até o final do acabamento. E quem sabe você não aprende aí uma técnica nova que pode até virar uma fonte de renda pra você. Presta atenção até o final do vídeo, porque vai ter tudo detalhado. Tá vendo, gente? De graça. Então já dá joinha aqui nesse vídeo. E segue Nicole no Instagram pra você aprender outras técnicas, pra você ver outras ideias. E quem sabe vocês não trocam uma ideia também. E me segue no Instagram, porque eu sou linda. É isso, vamos lá! Primeiro a Nicole vai deixar todas as minhas unhas bem curtinhas. Isso é importante pro alongamento. Aquela lixadinha básica com a bananinha. E agora eu vou te mostrar como que ela deixa as cutículas tão perfeitas. Primeiro, olha essa espátula maravilhosa. Ela empurra todas as minhas cutículas. E aí, com esse motorzinho e essa broca, ela vai raspando o excesso da minha cutícula. Tira o pozinho. Você pensa que acabou. Vai mais uma vez a lixinha banana ali em cima da unha. Pra deixar a superfície assim, prontinha pra receber o alongamento. E cara, ela tira a cutícula na tesoura. Não é na alicate. Isso eu nunca vi. E ela tirou tanto a cutícula, que não dá nem pra dizer que foi um bife. Dá pra fazer um churrasco inteiro com esse tanto de cutícula. E quando você pensa que terminou a parte da cutícula, ela vem novamente com uma broca bem fininha e dá mais um acabamento. É, rapaz. E aí ela passa álcool isopropílico na mão. E aí ela tem uma caixinha com vários chips. Nicole sabe fazer vários tipos de alongamento. Essa é a primeira vez que ela usa essa técnica. E cada vez que eu vou lá, ela faz uma técnica diferente, né? E ela resolveu fazer essa porque ela disse que era mais rápido. Que bom, porque ficamos 12 horas gravando esse vídeo. E aí ela passa esse Ultra Bond, que deve ser como se fosse um primer pra unha, porque ela passa em toda unha antes de fazer o alongamento. E vou te falar, nunca fiz alongamento com ninguém que durou tanto tempo assim, cara. Não cai. E é muito legal esse equipamento que ela tem, que é uma lanterninha de luz UV. Ela tem toda a cuba também, mas essa lanterninha foi a melhor coisa pra fazer essa unha. Que vale a pena investir se você quer começar a trabalhar com isso. E aí ela vai pegar um outro produtinho chamado Grip Base. E ela vai passar na parte de dentro e em cima do tipo. Claro que antes disso ela mediu e encontrou exatamente o que encaixava no tamanho da minha unha. E presta atenção na maneira que ela encaixa. Ela encaixa a primeira parte de cima e vai trazendo pra baixo. E o próprio gel vai se espalhando, não ficando um excesso. E pressionando pra não soltar. Ela já vai com a lanterninha de luz UV pra secar o gel. Ainda assim, depois de todas as unhas feitas, vai pra cabine de UV também. Pra ficar mais firme ainda. Volta pro motorzinho com a broca. E agora ela vai tirar toda aquela divisão, aquele relevo que tem entre o tipo e a unha. Pra que ela fique bem natural. Claro que tomando todo o cuidado pra não machucar a unha de baixo. Então ela troca novamente pra esse mais redondinho assim, essa lixa. Diminui né, minha unha. Porque eu achei muito comprido né. Depois eu ainda encurtei mais um pouco. Também dá um acabamento ali em cima do tipo, de forma que todas elas ficam bem lisinhas e foscas. Agora, uma base que ela vai aplicar em todas as unhas que vão receber de novo um esmalte em gel. Menos na que vai ser desenhada. Nessa unha não foi usado nenhum esmalte comum. Tudo que vocês vão ver aqui, são esmaltes em gel. Reparem como essa mulher consegue pintar essa unha sem borrar as cutículas. Isso é um ato, meus queridos de muita destreza. Muitos, muitos anos de experiência. A gente já tinha planejado o desenho antes, então ela soube certinho qual unha pintar de qual cor. E vocês já vão entender daqui a pouco o que vai acontecer com cada uma dessas unhas. E uma coisa super legal é que ela tem esse produtinho aí, que é um top coat mate. Então ela aplica na unha ali e quando ele sai da cabine UV, olha só como é que fica. Fosco, muito legal. E assim que ficaram minhas unhas antes da gente começar a decoração. Olha só gente, como que o desenho é feito. Sim, a Nicole usa uma lapiseira e vai desenhando na unha. Eu sei que vocês esperavam um truque, um adesivo, um carimbo. Mas não gente, que é 100% talento e muitos anos de prática mesmo. Aproveitar esse momento né, pra mostrar o nosso cenário. E olha só como é lindo o estúdio da Nicole. Gente, coisa fofa, essas meninas super poderosas atrás. E olha a cara de concentração da mulher né, mas o desenho já tá criando forma. Só que aí ela resolveu pausar e fazer a unha que vai ser o Rick Pickles. Por quê? Porque ela quis. E aqui a gente vai seguir a ordem da doutora Nicole né, é isso. Então ela dá uma lixada ali pra conseguir desenhar em cima. E aí olha só o estojinho de pincéis da gata hein. Olha a finura desse pincel. Mas, gente, eu amo. Eu não aguento com esse... Eu não sei nem o nome desse negocinho de pintura aí. Vai no dedão gente, coisa mais fofa. Olha isso. Todas as cores que ela usa são em gel também, já pega aí o nome dos produtinhos e as marcas. E aí, gente, ela vai fazendo os desenhos. Olha que fino que fica esses traços. A vantagem do esmalte em gel é que ele não seca enquanto ela não coloca na luz UV. O que vai acontecer várias vezes nesse vídeo. A cada processo que ela faz, a cada passo, a cada cor, ele vai pra luz UV e seca. O que é ótimo, porque quando eu fazia decoração na minha unha, eu usava tinta acrílica de tecido mesmo, muitas vezes. E às vezes acabava secando, a textura ficava grossa, não ficava tão legal, não deslizava tão bem. Eu vejo que esse problema não tem quando o esmalte é em gel. Tá vendo aí, ó? Lanterninha. Cada processo, lanterninho UV. E até o jeito, gente. Tentem reproduzir na casa de vocês a maneira com que ela pega no dedo e ela vai girando o dedo da gente. Como ela apoia o dedinho na outra mão pra conseguir um suporte, uma firmeza ali. É cada detalhe ali que é uma preciosidade, assim. E é claro que a gente, às vezes, pegando ali de primeira, não vai conseguir fazer desse jeito, né? Mas tudo que a gente vai fazer nessa vida tem um começo e a prática é sempre a melhor professora. E o mais legal de tudo, gente, nessas unhas, elas terminam secas. Dá pra ir lavar um quilo de roupa e a tua unha vai ficar intacta. Não tem aquele negócio de ficar esperando secar a unha e a unha estragando logo depois que sair da manicure, que não tem coisa pior, né? Pronto, voltamos para o Mori. E eu amo essa imagem, é muito icônica de um episódio que eu gosto demais. E o Rick, ele criou um mini planeta dentro do motor da nave dele pra gerar energia pra nave. E ele ensinou a população desse planeta que o cumprimento de... Olá, bem-vindos, tudo bom? É mostrar o dedo do meio. E nesse momento o Mori, como sempre, não tá muito animado ali com as loucuras do voo dele, né? Por isso que ele tá com essa cara. Mori, mostra o dedo do meio. Eu falei pra eles que significa paz entre os mundos, não é sensacional? E aí E aí E aí No final de tudo, ela passa uma camada do top coat em gel e depois o efeito fosco. Agora vamos pra parte do Rikki. Vocês viram que ela sempre faz ali um desenho no meio pra conseguir se situar e começa pela parte central. O que ajuda muito a ter uma ideia de onde vai o nariz, as duas partes do olho, ter essa simetria e um ponto de referência também. Que às vezes quem desenha sabe, né? E só da cabeça é muito complicado. Então depois de desenhar tudo com a lapiseira, ela vem primeiro riscando com o preto e o pincel fininho. E eu vou deixar até tocando uma música aqui pra vocês curtirem esse momento, essa arte sendo produzida aqui. E sim, é impressionante o quanto de material que ela tem, né cara? Isso é outra coisa que o tempo vai garantindo pra gente, né? Que a gente começa com uma coisinha aqui, uma coisinha ali e depois você tem um baita arsenal, uma excelente coleção. E ela tem todas as cores. O que pede pra essa mulher fazer, ela consegue fazer numa unha. E eu adoro glitter, né? Tem hora que eu fico sentada ali do lado da bancada dela só mexendo nos glitters do material dela. Inclusive, eu tô bem louca pra fazer um vídeo eu fazendo a unha da Nicole, pra ver se eu aprendi todas essas lições que ela ensinou nesse vídeo aqui. O que vocês acham? Comenta pra esse vídeo aqui pra eu saber o que vocês querem. E também, queria muito fazer um vídeo da Nicole contando a história dela, que é uma parte que sempre me desperta a curiosidade. Ver pessoas talentosas e entender o caminho que elas tomaram, como que tudo começou, da onde que veio esse gosto, essa motivação, sabe? Eu acho que é sempre muito inspirador. Então, tudo vai depender da aceitação desse vídeo. Se vocês gostarem, não gostarem, eu vou saber disso através dos comentários de vocês. Tcharam! Ricky pronto! Opa! Tava faltando o rostinho do óculos ali. Quando a gente acha que acabou, tem mais um detalhezinho, né? Na unha, né? Rapaz do céu! Muita paciência! Eu fiz enquete no Instagram, e lá no Instagram foi votado que queria uma unha difícil. E Nicole ficou super animada, porque ela gosta assim mesmo, gosta de desafio. Pelo menos foi o que a Jackie, que trabalha com ela, disse pra mim. Mas eu acho que ela não esperava que ia ser um desafio tão grande assim, né? Que iam ser tantas unhas decoradas. Então a gente resolveu fazer algumas mais simples, né? Nessa laranja colocamos uns pirulitos, pra ficar uma arte mais pop. E também tinha numa referência que a gente pegou do Ricky, que a gente gostou da ideia. Foi bem simples até, né? Ela fez umas bolinhas brancas, umas bolinhas roxas. E o mais legal é que essas bolinhas roxas ficaram em relevo depois. Então ficou bem pirulitinha. E aí ela fez um traço extremamente fino ali, de cara com esse tracinho de dentro do pirulito. Pelo amor de Deus! Outra ideia aí de unha de boas, que vocês podem reproduzir em casa também, foi essa gosma. Esse slime descendo ali com o verdinho, que ela fez uma bolinha. E subiu de encontro ao cutículo ali, e depois ligou um risco no outro. Fácil, fácil! E aí nossa última decoração foi um dos Mizics. E eu amo esse episódio, sério! Eles são personagens que eles nascem, e eles têm que ter uma vida curta. Eles só nascem pra ter uma tarefa. Quando eles cumprem essa tarefa, eles morrem. E eles não podem viver por muito tempo, senão eles ficam muito surtados. Eu não aguento mais isso! Eu só quero morrer! Todos nós queremos morrer, somos Mizics! E o Ricky dá uma caixa que solta Mizics pra família, pra eles se entreterem. E o pai do Maury faz um pedido ali de aprender a jogar golfe, que é praticamente impossível. Pra mim, eu sou o Sr. Mizics! Estou tentando ajudar o Jerry há dois dias. Uma eternidade em tempo, Mizics! E nada funcionou! Prevejo o pior! Nenhum de nós pode morrer até o trabalho ser concluído! O trabalho não pode ser concluído! Nunca vamos melhorar o jogo dele! Não, não vamos! Começamos a fazer essas unhas às 10 da manhã. E aí, nessa hora, já é umas 9 da noite. Dá até pra ver nessa hora que a Nicole já tá de saco cheio. Ela já nem fez esboço, sabe? Ela foi no freehand ali, já foi fazendo o desenho na tinta mesmo. Pra poder ir pra casa logo. E ficou muito fofo! E outra vantagem de fazer o desenho ali, secando por partes, com o esmalte em gel, é que se você errar, você pode simplesmente limpar e começar de novo. Porque a parte que você trabalhou antes e você secou, vai continuar ali intacta, entendeu? Tanto que vocês podem ver ali que ela resolve apagar os olhinhos ali. E tudo certo! O azul fica perfeito, intacto, como se nada tivesse acontecido. É legal notar também que ela respeita a questão das cores. Se ela colocasse o vermelho ali em cima do azul, o vermelho não ia ficar tão vermelho. Poderia ficar misturado com o azul e ficar outra cor. Então ela sempre passa o branquinho ali, igual nos pirulitos. E depois passa a cor. E uma frase que é muito icônica dos mísicos e sempre tá, se você procurar a imagem, vai tá escrito ali que é Existence Spain. Que é tipo, existir é dor. E eu queria muito fazer nessa unha. E a Nicole tava tipo assim, eu vou te dar um socão na cara. E a gente, né, não se contenta, né? Ficou eu e a Jaque, que eu tenho atividade, ficamos. Você consegue, garota? Vai lá, você consegue? A gente bota fé. Mas a gente concorda, né, que Existence é muito grande. É uma palavra muito comprida. Então a gente mudou pra Life. Life Spain. Que meio que dá na mesma. Deu tudo certo e ela conseguiu, como a gente sempre soube. A gente nunca duvidou. E pra mim, essa foi a minha unha preferida. Depois do Rick Pickles, que dá vontade de guardar no potinho pra sempre. O triste é que a unha não dura pra sempre, né? Igual uma tatuagem. Mas dura muito. Mais do que um mês, hein? O bom é que no mês que vem estamos com um novo desenho. E aí a gente pode soltar novamente a criatividade. E aí, curtiram? Gostaram? Vão tentar reproduzir em casa? Me contem aí. Dá joinha aqui embaixo nesse vídeo. E assim que ficou minhas unhas super chamativas. Aonde eu vou, a galera repara. E fica, meu Deus, incrível. Eu amei. Eu ia até gravar um finalzinho aqui com nós duas, assim, pra dar tchau e tudo mais. Mas já estávamos tão cansados, tão uma derrota aqui, que vamos terminar esse vídeo com as filmagens que fizemos de Nicole sensualizantes para vocês. Obrigada, Ni. Amei. Obrigada a todos por terem assistido até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.